Olá pescadores, olá André! Olá! O André tá feliz? O André fez aniversário, a gente ganhou de presente uma vara, ó! E beleza, vai pescar com ela? Sim, vou pegar só xilapão naqueles vacinhos. E hoje o vovô trouxe a ceva pra gente fazer. Olha lá, ó, tá trazendo as folhas, né? Vamos colocar a folha na água hoje, gente. Melhorar a nossa ceva aqui. E vamos continuar cevando com o milho picado azedo e a ração de coelho. Fica aí ligado! Aí, o vovô pegou um mandizinho pequeno. E o André já pegou dois no barilho. Vamos ajeitar, né? Aí o anzolzinho que nós estamos colocando na vara do André, ó. Ele não é o menor que nós temos. Nós temos um até menor que esse, mas esse é mais firme. Vamos lá, né? Vamos arrumar a tua vara aqui pra poder pescar. Vamos lá! O André acabou de pegar mais um. Já pegou cinco, André? Um. Cinco. Eu peguei um também, ó. Só que aqui tá saindo só os pequenininhos. Nesse lugar que o André tá aqui, ó. Mas nós já usamos os pequenininhos. Tudo nas varas de traíra, ó. Aquelas três varas ficou armadas. O meu mulinete também ficou armado. E eu vou colocar mais esse aqui, ó. Pequenininho, ó. Quem sabe hoje entra traíra. Estamos animados aí. Tá só começando a pescaria. Você vai pescar aqui também? Eu vou ficar por aqui. O André já tá com as varas na água, ó. Pode, pode, pode. Agora ele tem duas. Uma de R$2,70, que foi essa que ele ganhou de presente. E essa da direita é a que ele já tinha, que é de R$2,30. Então ele tá bem armado agora aqui, ó. Ó, o peixe já tá levando aqui, André. Ah, perdeu. Então vamos pescar, gente. Fica ligado. Peguei meu primeiro lambari. Meu segundo. Ah, meu segundo, é verdade. Também não é grande. Pai, pode me ligar aqui? Nossa. Vai precisar de tesoura? Vai pegar tesoura pra ele puxar ele lá, pra ele não tá achando pra ele estar lá. Mais um. Mais um. Mas a lambariizada tá aqui, gente. É? Lambari tá aqui, ó. Ih, escapou. Escapou. Ah, já enrosquei. Tinha fecha. Já enrosquei. Tô, eu queria fugir com o rosto hoje. Lá na frente. É. Um barizão. Peguei O vermelhão Esse é o vermelhão Esse é o vermelhão Esse é o vermelhão O vermelhão Peguei Esse aqui Ah vem o carambari Esse não é esse aqui O que ela vem Chegou Aí o lombari do André Lombarizada está saindo Espera, fica caouto então Peguei o mandio Peguei o mandio Peguei o mandio Não é tão forte Bonitinho 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 né Falei que era bonito Carambi Maior que o do vovô É o maior mandio do dia O maior peixe do dia Na verdade né Vamos lá, vamos tirar ele aqui É Suja Ó, esse peixe não tinha visto Ah é enrosco É enrosco Peixe? Você já está andando muito mais Um peixe Um peixe de pau Que é esse Um peixe de pau Um peixe de pau Falei do enrosco Meu Deus Aí o André pegou um carazinho O André Agora todo dia está saindo um carazinho seu aqui Não, mas está pequeno Ah esse é pequenininho Nossa ele está pesado Nem só se for Papai Aquele caralho que eu peguei maior Aquele caralho que eu peguei maior Estou menos a vara Beleza, pega mais Pega um tanto desse aí viu Ah meu Deus Olha lá pessoal, o André está indo embora com o tio dele Vai brincar um pouquinho Nós vamos continuar a pescaria aqui Peguei um peixinho na vara do André A gente estava pegando Um desenho pequeno Já estava aqui fazia tempo certo O André deixou a vara ali armada Saiu mais um André pessoal Mas esse é pequeno Esse é o menor do dia Peguei um aqui também Ae 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 E mais um mandizinho. É dos menores. Ah, é pequeno também. Pode ser. A menina aqui na varjona é nova. Aí, gente, mais um mandizinho. Aí, mais um, ó. Aí, peixinho, vem cá. Mandizinho também. Vem, vem, mandizinho. Ó, esse tá maior. Porque essa varjona tá ficando mais confido. Aí, esse tá mais gordo, gente. Ô, mandizão. Ó, tem um tecinho, normalmente. Acho que é uma varinha. Pô, é mandizinho. Aí, peguei um peixinho, novamente, gente. Mais um mandizinho. Ó, os mandizinho resolveu aparecer, ó. Não sei se a água varrenta. Apareceu os mandizinho. Ó. Epa, esse é bom. Olha, beleza. Acho que tá maior que o meu, hein. Ah, também tô achando. Bonitão. Hoje tá saindo um tanto de mandizinho, gente. Ai, tá pegado pra beiradinha. Tá facinho tirar. E aí, dona Randa acertou, mas é um grandão aqui. Pega a galinha. E aí. Esse tá mais grande ainda. Tá gordo. Tá gordo. E aí, mandizada. Hoje foi o dia do mandizinho. Só mandizinho graúdo. Hoje, muito tempo, peguei um mandizinho. Olha o mandizinho branco, ó. Peguei mais um mandari. Pessoal, a fritada vai ser boa hoje, ó. O Solvito pegou 31 lambari, mais 3 mandizinho. Solvito e dona Randa, né. Então, um deles foram 34 peixes. O meu foi 17 lambari só, meu e do André. Mas eu peguei 5 mandizinho. O André pegou 1 cará. Vamos nessa. Fiquem ligados aí. E aí. Tchau. 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 Tchau.